Oi, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Raeline, tenho 23 anos, sou cadada e mãe de um príncipe, o Lorenzo. E, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar o Elton instalando o jardim, como chama? Jardim suspenso. Eu falo jardim suspenso, o Elton chama floreira. E aí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar e mais alguma coisa que a gente for fazendo eu mostro pra vocês, tá bom? Olha o Elton aqui, aspirando o canto das coisas. Conseguiu? Ah! Fugiu! Aê! Pegou, pegou! Ah! Fugiu! Aê! Tá ruim esse? Tá ruim esse. Deixa eu ver, dá pra ruim. Não, não, tá docinho. Olha lá, gente. Ainda não tá fixado, o Elton só colocou ali pra gente ver como que vai ficar. Antes ficava esse vaso de flor aqui. E essa folhagem, ela era tipo um coqueiro, mano? A gente não sabe o que que é, mas ela ficava aqui, ela ficou aqui. Desde quando nós casamos, nós temos ela. Só que aí quando foi pintar, nós colocamos ela pra fora e eu acho que ela sentiu. Eles falam que planta sente, né? Mudança. Aí nós trouxemos ela pra dentro de novo, mas ela não resistiu, ela secou e morreu. Aí a gente vai pôr esse vaso lá fora. Não, acho que não vai dar diferença se der a luz, né, agora? Agora não, não vai ajudar. Porque, aí tem uma luzinha ali, ó. Porque, aí nós vamos pôr ela lá no meio daquelas duas, como chama lá? Banco? Não é banco? É banco, né? Lá fora, colocar uma folhagem nova e deixar só essa jardim suspenso aqui. Se alguém quiser dar uma opção de flor também? É, o Hélio falou que se alguém quiser indicar a flor pra colocar aqui, que fica bem, bom, fica bonito. Aqui bate sol e bate vento também, né? Aqui que abre. Então tem que ser uma planta pra dentro de casa, mas que receba sol e ar. E que não molhe muito pra não ficar caindo, né? Olha lá, gente, ó. Como que ficou. Tá vendo? Vai ficar desse jeito. Aí, quando colocar a plantinha, vai ficar bonito. Aí, nós tiramos o vaso aqui e depois eu mostro onde nós colocamos. Aqui, ó, tem um LED, ó. Só que agora não vai ficar legal porque tá de rio. E aqui, ó, aqui é... como chama? Grama artificial. Porque como aqui é laminado, esse piso aqui não pode molhar. Então nós resolvemos colocar a grama artificial pra que não tenha problema em ter que molhar e estragar aqui. E aqui, ó, aqui é a marca que tava o vaso. Bem aqui, ó, não sei se vão dar pra vocês verem, tem uma tomada. Aí a gente tá pensando em colocar um refletor aqui pra refletir. Aqui o Jorge em suspensa. O que vocês acham? Olha como ficou. Ficou bem melhor, né? Ficou menos carregado. Olha lá, nós vamos lá comprar um parafuso agora. Hoje é feriado, mas... Tá aberto. E aqui, ó. O Ed colocou o vaso aqui, mas eu quero colocar ele aqui. Pra me ajudar. Só que não vai ficar com essa planta feia, não. Essa planta vai sair. Bom, eu tô pensando em colocar ele aqui, ó. Esse vão aqui. Chegar um pouquinho mais pra lá. Não vai ficar melhor do que ficar aqui no campo? Olha lá, o Edton, ó. Tá indo lá, ó. Vai lá naquela loja aqui, ó. Colou no dedo. Aqui, ó. Essa loja aqui, ó. Vamos lá, ele. Buscar os parafusos pra chumbar. O Jardim Suspenso. E eu e o Laurence estamos aqui, ó. Fala oi, filho. Faz assim, oi? E, gente, o Edton deu uma ideia. E vocês dão dica de flor pra colocar. A gente não sabe muito, não. Qual flor colocar lá. Uma flor que dê pra ficar dentro de casa. Mas em um lugar que pega sol, tá bom? Aí vocês dão dica pra nós. Ó, o doidinho pensado. Agora é a hora da... Demora, porque o Edton, ele mede um por um. Né, amor? Você é perfeccionista, né, Edton? Não vou falar nada pra você, amor. Melhor planejar primeiro até aqui. E executar, né, amor? Executar. E ter que fazer de novo, né? Não, na verdade, a gente tem que fazer de novo. Depois disso tem jeito, né? Tipo eu, né, amor? Amor, você pegou o que você comprou? Não. Ó, o homem trabalhado aí. Só tem até... Calma que chamou esse negócio aí. Esqueci. Furadeira. Você não pediu a trena? Ah, o Edton tá furando. Seja furando no tamanho certo, não, né? Seja só furou... Ah, não, tá mais certo na parede, né? Ou é aí também? Vem. É, que eu começo com a broca menor. Mas é aquela broca grande que você tem que furar aqui ou lá na parede? Na parede. Ah, tá. Aqui é só pra fosse passar. Na parede é pra... Como chama aquele negócio lá? Sabuxa. Sabuxa. Você colocou no de cima mesmo? Você resolveu eu colocar no de cima? Fica sem já luz, amor. Acho que tem uns 20 quilos, né? Ah, tem. Deixa eu ver essa furadeira, Lorenzo? Que você vai ajudar o papazinho? Deixa eu ver essa furadeira? Mostra essa furadeira aqui, ó. Ele tem medo. Olha lá, o Edton coloca aquela sacolinha. Fala lá, amor. Hã? Essa sacolinha. Ó, Ed, que importante pra quem não quer surtar o chão. Pros maridos fazerem pra mulher não ficar brava. Os domésticos domésticos aí que fazem serviços aqui em casa. Pra não sujar. E a poeira, ó. Cai tudo na sacolinha, olha lá. Tá vendo? Cai tudo na sacolinha? E o chão fica limpo. Nossa, que pareja dura, hein, amor? Aqui é a viga. Olha lá, o chão fica limpo, ó. Pai, ficou lindo, Lorenzo? Ficou? Olha aí, que lindo que ficou. Ficou bonito, hein, Lorenzo? Com a luz acesa. Deixa eu apagar a luz aqui da sala, pra ficar só aquela luz ali. Olha. Olha que lindo, amor. Nossa, ficou muito lindo. Quando tiver a flor, então, ele vai acender a luz, ó. Olha lá. Ficou muito lindo. Ai, teu cachorro. Por que que ele tá lá? Por que que o cachorro seu tá lá, lá secando? Porque você fez xixi nele, né? Fala assim pro pessoal que a gente vai ali esperar o papai. Conta, pessoal, que a gente vai esperar o papai ali no banquinho. Conta, fala oi. Fala oi também. Fala amém, então. Você daqui? Acendeu a luz, ó. A gente vai esperar o papai aqui, ó. Fala. Fala que a gente vai esperar o papai aqui no banquinho. Deixa eu filmar oi também. Fala, pessoal, que você tá esperando o papai. Tá com sono? Fala assim, eu acabei de acordar da minha soneca e o papai tá chegando. Mamãe vai lá pegar teu sapato, tá? Você fica aí rapidinho? Então tá bom. Vou deixar o celular filmando e eu vou lá pegar. Vamos ver que ele é ruim. Fica aí, tá? Sim. Mamãe vai lá pegar teu sapato. Papai tá vindo? Você quer que eu tenha um calmo? Certo. Vamos, por favor. Vamos sair. Tchau. 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 a mamãe trouxe um carro no bichete a mamãe vai tomar um caos está doindo? quem chegou? pode descer agora, ele chegou agora você pode, ele já entrou vai lá aproveitando que eu estava mostrando as coisas de casa eu vou mostrar as luzes daqui da área da churrasqueira que eu fiquei de mostrar naquele vídeo do tour e vou mostrar hoje para vocês, tá bom? tá tudo escuro eu vou acender a primeira luz a primeira luz é essa daqui essa é normal e é tudo individual eu acendo uma, eu acendo a lado de lá tá vendo? e a do meio eu acendo essa daqui eu vou apagar essa e essa ficou assim agora eu vou apagar essa e essa daqui olha como que fica fica muito aconchegante essa daqui porque essa é uma luz amarela e a luz amarela ela remete ao aconchego e a luz branca ela é fria e a luz amarela é quente esse balão está aqui atrapalhando o Wellington vai tirar daqui e vai colocar para cá e aí enfim é tudo individual as luzes aqui em casa acendi essa que é aquela ali deixa eu apagar aquela ali está piscando o Wellington tem que arrumar é um refletor então fica bem clarinho aqui e essa daqui acendi essa daqui e aquela lá ó tá vendo? e agora eu vou acender todas para vocês verem fica bem bem clarinho tá vendo? mas a que eu mais gosto é essas daqui ó essa é a que eu mais gosto se tirasse esse balão daqui ia ficar lindo né? o Wellington vai tirar esse balão olha como fica aconchegante olha que lindo que fica e aí gente né? filha Luminação quente Que fala, né? Amarela Que eu vou finalizar O vídeo. Eu espero muito Que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Pra não perder nada. Deixa seu like Gente, é muito importante Comenta o que vocês Acharam, o que estão achando Se querem ver mais coisas O que vocês querem ver 10 de vídeo, tá bom? Um grande beijo Tchau, fiquem todos com Deus